O que aconteceria se você pudesse ver o mundo com os olhos de outra pessoa? Esse é o meu pai. Ele já faleceu, mas ele era uma das pessoas mais reflexivas que eu já conheci. Ele pensava muito, dormia pouco e falava menos ainda, mas ele tinha uma visão diferente do mundo. Eu trabalhava cedo e quando eu acordava, chegava na cozinha e ele já estava lá, com o café preparado e com uma cara de quem ficou a noite inteira pensando em alguma coisa. Numa dessas manhãs, ele pegou uma folha de papel em branco, assim como essa, uma caneta, fez um pontinho, me mostrou e disse, filho, o que é isso? Eu olhei e respondi, pai, isso é um ponto. Filho, olhe bem, o que é isso? Pai, isso é um pontinho. Ele só respondia negativamente com a cabeça, até que me explicou, filho, isso é uma folha. Por que a gente tem essa mania de focar nesses detalhes tão pequenininhos, que nem fazem diferença, que nem são visíveis a uma certa distância? O pontinho não mudou o que a folha é, o que ela foi criada para ser e nem o seu valor. Isso continua sendo uma folha. O nosso papo acabou aí. A sua cota de palavras do dia já tinha se esgotado. E eu fui trabalhar sonado e impressionado com a mente do meu pai, que não parava de trabalhar. Vinte anos se passaram, e eu continuo trabalhando. No meu trabalho atual, antes de entrar neste emprego, a gente passa alguns dias cozinhando e servindo pessoas. Eu trabalho no McDonald's. Essa foi a foto de quando eu fiz isso pela primeira vez. E todos os anos a gente repete esse ritual. A última vez que eu fiz isso, eu fiquei num centro de sobremesas. E eu fiquei servindo sorvetes deliciosos para os clientes. Queria contar para vocês como foi essa experiência. Eu servi mais de 60 sobremesas para mais de 40 clientes. E recebi um sorriso de um cliente. Antes que saia por aí uma manchete dizendo diretor de marketing, detona os seus consumidores, eu queria esclarecer para vocês que os nossos clientes pareciam os mais felizes da praça de alimentação. Mas de verdade, essa experiência me deu a certeza de como é difícil para a gente usar óculos. Eu não estou falando deste equipamentozinho aqui para corrigir a nossa visão, não. Eu estou falando dos óculos da compaixão e da empatia. Você já fez esse exercício? Já tentou imaginar? Nesta hora, aí é onde você está. Como é viver como se você tivesse uma deficiência física? Ou se você tivesse uma grande dívida para pagar? Ou se você tivesse acabado de perder um ente muito querido? Todas essas pessoas olham para o mesmo mundo que você olha, mas com olhos diferentes. Em uma outra ocasião, eu fui conhecer uma faculdade. Quando cheguei lá, eu vi um monte de jovens tateando a parede. Pessoas apalpando os corredores. Falei, que esquisito. O que está acontecendo aqui? Alguém me explicou que uma professora teve a ideia de pedir para os alunos passarem 30 minutos com os olhos vendados para experimentarem como é viver como um cego. Que experiência! Isso deveria ser um módulo obrigatório, não acha? Não para uma faculdade, mas para a vida. Já deu para perceber que a nossa conversa de hoje vai ser sobre empatia. E quando fui pesquisar sobre esse assunto, achei um monte de estudos interessantíssimos. Análises psicológicas, conclusões neurológicas, muito conteúdo legal. Mas se eu fosse falar sobre isso para vocês aqui hoje, seria ser repetitivo, porque vocês conseguiriam achar tudo isso na internet facilmente. A única coisa que vocês não conseguiriam descobrir sem a minha ajuda é o que eu vou falar para vocês aqui. E a única coisa que vocês precisam de mim para descobrir é o meu ponto de vista pessoal sobre isso. Um ponto de vista que é formado a partir de um homem de fé, filho, marido, pai e marqueteiro. Isso mesmo, eu sou marqueteiro. Uma profissão que tem uma reputação parecida com a de vendedor de carro usado ou de advogado de porta de cadeia. Mas que na verdade é essencial para a gente conseguir entender as necessidades dos clientes e satisfazê-las. Eu já trabalhei com hambúrguer, batatinha, sorvete, medicamentos, escova de dente, até mesmo com produtos para bebês antes de ser pai e com absorventes femininos. Imagina o que foi para mim ter que entender os perrengues de uma menstruação? Ou como foi entender a amamentação? Mas isso era parte da minha descrição de cargo. Vestir os sapatos dos clientes, sentir as suas dores. Só que mesmo sendo pago para isso, confesso para vocês que até hoje tenho que lutar contra aquela vontade de deixar a embalagem do Big Mac do jeito que eu quero e não do jeito que os clientes querem. Tenho certeza que é muito mais difícil ver o mundo com os olhos dos outros do que parece. Você já imaginou o que aconteceria se o Albert Einstein tivesse que olhar o mundo com os olhos dos Minions? Ou o que aconteceria se o Tio Patinhas trocasse aqueles seus oclinhos pelos olhos dos Chaves? Será que a sua visão sobre o dinheiro seria diferente? Ou se o poderoso super-homem tivesse que usar os olhos do Pantera Negra ou da Mulher Maravilha? Como mudaria a sua forma de olhar o mundo? A sua forma de agir? Como ele se sentiria? Estudos mostram que quando você conta para alguém o que está doendo em você, o ouvinte tem a mesma área do cérebro ativado do que a pessoa que está dolorida. Olha que coisa interessante! Quando você está assistindo televisão e você vê uma pessoa tomando uma bolada no meio das pernas e sente aquele fio na barriga junto com ela, isso é ciência avançada! Na verdade, isso é um chip natural que nós temos, que nos faz sentir um gosto salgado na boca quando a gente vê alguém chorando. Mas por alguma razão, a gente fica tentando abafar esse chip. Parece que quem é capaz de sentir mais as dores dos outros é uma pessoa sensível demais, muito compadecida, uma pessoa que carrega os fardos dos outros. Mas eu não estou falando sobre você pegar as dores dos outros para você. Estou falando sobre a nossa capacidade de nos conectarmos com as outras pessoas, de entendermos o que ela está vivendo, de entendermos como o seu coração está batendo, quão dilatadas estão as suas pupilas, como está a sua respiração, como ela está se sentindo e por que está agindo daquela forma. É fácil abrir a boca de sono com quem está abrindo a boca de sono. Mas não é nada fácil a gente se alegrar de verdade com quem se alegra e chorar com quem está chorando. Você já imaginou, por exemplo, como está agora se sentindo aquela sua vizinha que é mãe de uma criança autista? Ou como está se sentindo agora um idoso que está há 90 dias sem poder sair de casa por causa da quarentena? Ou como está se sentindo alguém que sofreu abuso, assédio, discriminação? Alguém que foi enganado, iludido, desprezado? Ou alguém que viveu o que você viveu? Vamos fazer uma atividade prática? Eu queria te convidar a olhar para você mesmo agora, mas com os olhos de outra pessoa. Por exemplo, como será que a sua esposa ou o seu marido te vê? Pense nas principais características que eles usariam para te descrever. Vou confessar para você aqui. Se você perguntar para a minha esposa como ela me vê, ela provavelmente vai dizer O João é uma pessoa bem-humorada, trabalhadora, teimosa e pão dura. E a sua esposa ou o seu marido? Como te descreveria? Pensou? Vamos mudar agora um pouco os óculos. E o seu chefe? Como ele olha para você? Como ele ou ela te descreveria? Com os mesmos adjetivos da sua esposa? Ou eles te olham de uma forma diferente? E uma última rodada? E a sua mãe? Como ela olha para você? Ela olha como seu chefe? Como a sua esposa? Como seu marido? Ou ela te olha de um jeito que só uma mãe conseguiria fazer? O fato é que todas as pessoas olham para você de uma forma diferente. Você não muda quem você é por causa das diferentes visões. Mas a relação que você tem com cada uma delas muda. Dentre todas essas visões, no meu ponto de vista, a visão mais importante de todas é a daquela pessoa que mais te ama. E como um homem de fé que diz que sou, eu acredito que exista um Deus amoroso que te olha com o maior amor de todos. E eu queria te convidar hoje a tentar usar os óculos dele e olhar para você mesmo por alguns minutinhos como ele te vê. E isso pode mudar a sua vida. Porque a forma como ele vê você e como ele me vê é a visão mais importante de todas. Isso me faz lembrar a história dessa folha. Como será que a pessoa que inventou a folha de papel olha para ela? Será que ele está se importando que aqui tem um pontinho, um detalhezinho? Ou será que ele olha com aquele orgulho da sua criação? Sabendo que uma folha continua sendo uma folha e que ela continua tendo o mesmo valor. Não importa se ela tem um detalhezinho aqui ou ali, mas ela é a sua criação amada. Da mesma forma, acredito que o nosso criador nos olha assim. Eu gosto muito de ir ao cinema 3D. Porque quando eu pego aqueles óculos especiais, eu me lembro que, na verdade, existe uma forma muito mais profunda da gente conseguir enxergar as coisas. Parece que existe uma outra dimensão. A gente pode ir muito além. Enquanto eu servi aquelas sobremesas, os clientes não faziam ideia de que talvez eu tivesse acordado às 4 horas da manhã, deixado uma criança doente em casa, pego uma condução lotada e estava ali preocupado com questões pessoais. Eles só queriam uma sobremesa deliciosa e eu só queria fazer um bom trabalho. Mas eles não sabiam que um sorriso faria tanta diferença ali no meu dia, deixaria tudo tão melhor. e a gente revela o tempo todo como a gente está se sentindo para as pessoas. Com as nossas expressões faciais, com os nossos gestos, com a nossa distância, com o nosso tom de voz, até com a nossa linguagem. Basta a gente perceber. Por exemplo, quando você pediu aquela comida japonesa no delivery outro dia e alguém da sua casa deu aquela primeira bocada e fez uma cara assim de que isso não está bom, ela estava te salvando ali de um momento ruim. Ela gritou para você com as suas expressões faciais. Não coma isso aqui porque não está muito legal. Só que, por que quando a sua esposa acorda com aquela cara de mal-humorada, você prefere deixar isso para lá e ativar o seu chip no modo cada um com seus problemas e não deixar aquilo estragar o seu dia? A gente tem essa mania de mudar a forma natural do nosso chip e migrar ele para o modo você que lute. Mas, isso não é a forma natural que nós temos. Você conhece capivara? Sim, eu estou falando daquele bichinho. Talvez você já tenha visto uma foto ou até um pessoalmente. Toda vez que eu pergunto em um grupo se o pessoal conhece capivara, todo mundo levanta a mão dizendo que sim. Mas aí eu quero fazer mais algumas perguntas. Por exemplo, você sabe quantos dentes tem na boca de uma capivara? Quantos anos vive uma capivara? Qual é a cidade que mais tem capivaras do Brasil? Quantos meses dura uma gestação de uma capivara? Com essas perguntas fica claro que a gente conhece muito pouco a capivara. A gente malemar sabe como é o visual desse bichinho por alguma foto, vídeo, algum documentário que a gente tenha assistido, não é mesmo? Agora, e aquele seu colega de trabalho? Você conhece ele? Ou você conhece ele igual você conhece uma capivara? A nossa capacidade de entender e conhecer profundamente as pessoas ao nosso redor é muito limitada. A gente se contenta em dizer que a gente conhece só de ouvir falar. A gente é muito bom em descobrir onde está o Wally, mas a gente não é tão bom assim em perceber como o Wally está se sentindo. A verdade é que conhecer e perceber as pessoas ao nosso redor é um ato de humanidade. É algo que só nós podemos fazer. Nenhum robô conseguiria fazer isso. É algo fundamental para o trabalho de um marqueteiro, mas também para qualquer pessoa. Você já imaginou como seriam melhores as propagandas se os profissionais de marketing e as empresas entendessem de verdade e profundamente as suas necessidades e tentassem se conectar com as suas emoções? Mas também já imaginou como seriam melhor as relações se os moradores de um condomínio conseguissem se sensibilizar com a forma como o porteiro está hoje e vice-versa o porteiro com o condomínio? Ou como seriam os casamentos se os maridos conseguissem entender melhor as suas esposas e as esposas melhoram os maridos? No mínimo a gente teria relações pessoais muito melhores mas eu estou falando também de algo que pode melhorar o mundo de alguma forma. Talvez a forma mais fácil que a gente tem de mudar o mundo que a gente vê é mudar o ponto de onde a gente vê o mundo. Você pode olhar pela sua janela da sua casa e ver um tempo muito nublado tenebroso acinzentado até mesmo chuvoso e talvez se você der alguns passos para a sua direita ou para a sua esquerda você vai ver o mesmo céu só que agora possivelmente ensolarado e tudo o que você fez foi mudar de ângulo mudar de ponto mudar de lugar de onde você vê o mundo. Quando a gente se permite colocar o nosso ponto de vista um pouquinho na gaveta para conhecer o ponto de vista do outro isso é uma demonstração de amor. Entender que o valor das pessoas não muda por uma diferença física por uma opinião diferente por uma escolha pessoal diferente por um pontinho de vista diferente também é uma grande demonstração de amor. empatia não é um dom que apenas algumas pessoas têm é uma decisão é uma escolha que todos nós podemos tomar de tentar olhar o mundo com os olhos das pessoas que estão ao nosso redor. Isso é capaz de abrir os nossos horizontes e é capaz também de nos permitir enxergar as necessidades das pessoas. isso permite ficar muito mais fácil que a gente possa ajudar aqueles que estão precisando de ajuda ao nosso redor. E eu quero finalizar dizendo que eu acho muito charmoso as pessoas que usam óculos. Na verdade eu nunca precisei usar por razões médicas. Esses aqui nem são meus. Mas eu descobri que eu sempre precisei usar por razões de amor ao próximo. Muito obrigado. Obrigado.